Raro, profundo e eterno Maravilhoso, puro e verdadeiro Dentro de nós é um dom sentir Abre sorrisos, janelas pro céu Cura, liberta e faz feliz Move a vida no mundo Dentro de nós é um dom sentir Esse sentimento que nasce em Deus É o amor que me leva a você É o amor que incendeia a alma Ele é a nossa riqueza Ele é a nossa alegria É o amor que nos faz um do outro É o amor que nos enche de luz Ele é a nossa riqueza Ele é a nossa alegria E nos leva firme pelo caminho Sagrado, nobre e inteiro Sublime, único, perfeito Dentro de nós é um dom sentir Esse sentimento que nasce em Deus Em Deus É o amor que me leva a você É o amor que incendeia a alma Ele é a nossa riqueza Ele é a nossa alegria É o amor que nos faz um do outro É o amor que nos enche de luz Ele é a nossa riqueza Ele é a nossa alegria Ele nos leva firme pelo caminho Ele é o amor que nos enche de luz Ele é o amor que nos enche de luz Ele é o amor que nos enche de luz Ele é o amor que nos enche de luz Ele é o amor que nos enche de luz Ele é o amor que nos enche de luz Ele é o amor que nos enche de luz Ele é o amor que nos enche de luz Ele é o amor que nos enche de luz Ele é o amor que nos enche de luz Ele é o amor que nos enche de luz Ele é o amor que nos enche de luz